Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e a videoaula de hoje vai ser sobre um enfeite de parede espelhado. É isso mesmo, espelhado. Vocês vão poder acompanhar todo o processo. O processo de pintura, vão ver a nossa pistola nova, né? Nós vamos estar decorando com rendinha, meia pérolas. Um vai ser pra menina, com sapatinho de bailarina. E o outro, com ursinho, ursinho príncipe, que vai ser para menino. E vocês vão poder aí acompanhar o passo a passo desse vídeo. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar das dicas. E falando em gostar, gente, eu preciso saber se vocês estão gostando do conteúdo aqui nosso, da Rara Lembrança, das nossas videoaulas. E pra isso, vocês precisam deixar o like no vídeo. Eu tenho visto que muitas pessoas estão assistindo aos nossos vídeos e não deixam o like. Gente, não custa nada pra vocês deixar o like. Me ajuda a entender que vocês estão gostando do conteúdo. Porque às vezes eu fico pensando, nossa, por que será que tanta gente assiste e não deixa o like? E é muito importante. Então, não custa nada pra vocês. Me ajuda, me faz entender que vocês estão gostando. Então, já deixa o like agora, no início do vídeo, pra vocês não esquecerem, ok? Porque eu imagino que vocês estão esquecendo. Por isso que às vezes tanta gente vê e não deixa o like, né? Então, já deixa o like agora. E fica aí ligado em cada dica dessa videoaula, que vai ser muito bacana, ok? Então, vamos pra nossa videoaula. Bom, pessoal, vamos começar o nosso trabalho. Eu já protegi aqui, olha, vocês estão vendo? Ó, aqui é a parte do enfeite, né? É dos dois lados. Só que eu mandei colocar um vidro aqui. Eu levei na vidraçaria. Eles colocaram, eles cortam o vidro do tamanho e cola. E já vem pra mim, assim, com o vidro cortado. É um espelho aqui, tá vendo? Um espelho de três milímetros. Então, o que que eu fiz? Eu protegi esse espelho com papel e fita crepe. Os dois, porque eu vou fazer dois enfeites, tá? Espelhado. Um é de menina, que eu já pintei aqui. A sapatilha de bailarina, como vocês podem ver. E o outro vai ser de menino, que eu já... Menino aqui, príncipe, ursinho príncipe, né? E eu já pintei de azul. Então, esse aqui, como que eu fiz? Eu coloquei no papelão, coloquei uma dupla face, coloquei no papelão. Igual a foto aí que vocês estão vendo. Então, depois de ter colocado no papelão, eu pintei com a pistola pulverizadora. Exatamente como a foto. Esperei secar e depois tirei. Fiz isso tanto com a sapatilha, quanto com o ursinho, ok? Pintei dessa maneira aí, que eu expliquei pra vocês em foto. E agora, o que que nós vamos fazer? Protegir aqui, como vocês viram. E aqui está, né? O MDF trabalhado, que é o que nós vamos estar pintando de branco agora. E vocês vão acompanhar. Só que, pessoal, vocês estão vendo? Isso aqui foi feito em corte a laser. Toda peça que é corte a laser, ela fica com essas manchas aqui, olha. Isso é por causa do corte a laser, né? Por causa da temperatura. Então, antes de pintar, ainda mais que vai ser branco, toda vez que estamos trabalhando com qualquer peça que vai ser branco, e ela foi cortada assim, corte a laser, nós precisamos lixar tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Nós vamos lixar aqui, vamos lixar aqui também, pra depois começarmos a pintar. Mas vocês vão poder acompanhar, eu vou mostrar lixando e pintando também. Bom, pessoal, já estou aqui, vamos começar a lixar, tá? Eu estou usando uma lixa para madeira, a numeração dela é 150. Já tirei aqui um pedaço, né? E agora eu vou lixar. Essa parte aqui, ela tá mais tranquila, né? Não tem tanto queimado assim. É mais o outro lado. Mas mesmo assim, eu gosto de passar uma lixinha, pra ter certeza. Tá vendo? Mesmo que seja um pouquinho como esse, Mas eu gosto de tirar, pra não ficar de jeito nenhum amarelado. Agora, desse outro lado aqui, Jesus! Aqui tá bem, ó. Bem queimado mesmo. Você tem que ir lixando. Toma cuidado pra não quebrar peça, porque é um MDF de 3 milímetros. É fino, mas mesmo assim, você tem que ir pondo força, ó, pra ir lixando, tá vendo? Vou lixar esse pedaço aqui e mostrar pra vocês. Demora um pouco esse processo. Ó, ele vai ter que ficar todo desse jeito. Limpinho, sem nada de queimado. Então, o que que eu vou fazer? Vou ter que fazer isso ao redor todo aqui. E lixar mesmo, ó. Tô colocando força, porque se vocês não colocarem força, Vocês não vão conseguir arrancar esses queimados feitos por causa do laser, tá? Então, é muito importante, ó. Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou lixar toda essa parte. Depois, eu já vou voltar com vocês pintando já. Bom, pessoal, já lixamos aqui. Eu e a minha filha, olha, tiramos todas as partes queimadas. Lixamos todas as peças, né? Porque aqui tem dois enfeites. E agora, nós vamos começar aqui na pintura. Vamos usar a nossa pistola nova. Pra vocês que nos acompanham, né? Há mais tempo, vocês viram no dia que ela chegou. Pra vocês que ainda não viram, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Pra vocês verem, tá bom? Porque lá, eu mostro todos os detalhes, o modelo. Eu falo mais sobre essa pistola. Então, qualquer coisa, deem uma olhadinha no link. Assim que acabar essa videoaula aqui, ensinando a trabalhar com esse enfeite espelhado, vocês podem ver os detalhes da pistola no outro vídeo, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a pintar. Aqui, eu já coloquei a tinta branca, já diluí, ok? Vou deixar no link também a descrição do vídeo, ensinando a diluir a tinta branca, né? Deixa eu dar um jato aqui do lado. Bom, já dei um jato ali, pra ver que tá saindo direitinho, que tá bem... Como que eu falo, gente? Fugiu a palavra? Oi, filha. Tá bem regulado. Eu tinha esquecido a palavra. Minha filha, em vez de falar, ela fica só balbuciando. Então, vamos começar já a pintar. waldo de sua cara. Vamos imaginar o meu talkingã- graphic? Vou gravar um fato, pessoal. E aíUSALE. F Electro. E aíUSALE. E aíUSALE. FUN. E aíUSALE. E aíUSALE. E aíUSALEI. E aíUSALE. E aíUSALEI. E aíUSALEI. E aíUSALESALEI. E aíUSALEI. Amém. 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 Bom pessoal, é isso, agora eu vou precisar colocar para secar, vai secar, eu vou fazer a mesma pintura do outro lado, deixar secar, para depois vir lixando para dar a última de mão, ok? Mas aí vocês vão poder estar acompanhando aí o passo a passo, fiquem ligados. Pessoal, já secou aqui, tá? Então agora nós vamos fazer aqui a próxima de mão, né? Que é nesse lado aqui, na verdade próxima de mão não, ainda vamos pintar, porque aqui ainda não foi pintado, esse outro aqui, que logo, logo já vai ser a última de mão, vamos lixar para pintar, porque do outro lado não precisa, porque é onde está o espelho, certo? Então vamos pintar agora esses aqui. E aí Amém. Pronto, já fizemos a primeira demão aqui, a primeira parte, vamos esperar secar para depois lixarmos e vir finalizando. Pessoal, já secou, tá? Todas as peças, o que eu vou fazer? Vou lixar novamente, agora eu vou lixar com uma lixa mais fininha, a 220, ok? Então vamos lixar para deixar bem lisinho. Esse aqui eu já lixei, ele já está bem lisinho, vocês estão vendo? Não está com aquelas partes amareladas, mas por quê? Porque nós lixamos e tiramos tudo. É mais fácil, ó, vocês lixam assim, lixam uma área maior de uma vez só. Pronto. Está bem lisinho, é só para tirar um áspero ou outro para ficar mais lisinho ainda, tá? Pronto. Agora que já está tudo lixado, vocês já viram, nós vamos vir pintando, né? E vamos colocar para secar, tá bom? Então depois que secar o processo vai se repetir. Vou virar do outro lado, pintar também e depois já levo lá para dentro para a gente começar a decoração. Então vou mostrar essa parte aqui da pintura, a segunda nem vou mostrar porque realmente se repete, tá bom pessoal? Tchau. 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 Pronto pessoal, esse aqui eu já tinha pintado antes, já está praticamente seco, vou deixar secar, esses dois já vão estar prontos. Esse aqui depois que secar ainda falta o outro lado e vai se repetir esse mesmo processo, ok? Então daqui a pouco nós já nos vemos começando a decorar. Bom pessoal, já secou, tá? Já está sequinho aqui, inclusive eu já fiz o de menino, agora vocês vão acompanhar o de menina. Olha como ficou bem delicado e olha que bonito, gente. Muito bonito, né? Deixa eu mostrar aqui a parte de trás, ó. Então agora vocês vão acompanhar a produção aqui do de menina. Para adiantar eu já colei aqui as meias pérolas, tá? Colei algumas meias pérolas aqui ao redor para fazer o formato certinho do laço e uma douradinha aqui no meio para dar aquele charme a mais. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos precisar da cola instantânea, tá? E também da cola cascores. Vamos tirar aqui a proteção. Mesmo tendo protegido, olha, ainda ficou ainda com umas manchas de tinta, mas não tem problema. Depois eu vou estar limpando aqui, tá? Então vai sair tudo isso aqui. Agora o que nós vamos fazer? Vamos passar ao redor a cola branca, tá? Uma boa quantidade, dessa maneira que minha filha está aí mostrando para vocês, ó. Passa ao redor todo. Eu vou passar ao redor todinho aqui. Assim que eu tiver passado, eu já volto com vocês. Pessoal, já passei ao redor todo, tá? Agora eu vou vir aqui com a minha cola instantânea. E vou dar alguns pinguinhos aqui, olha, desse jeito. Ó, mais ou menos um espaço de cinco, três, quatro, no máximo cinco centímetros. Ó. Porque a mistura dessas duas colas, gente, é ótimo. Cola mesmo, tá? Então, vou só limpar aqui o bico da cola. Se não, complica depois. Bom, vamos lá. Agora estamos aqui já, né, com a nossa parte da madeira. Vamos colocar aqui com muito cuidado. Tá? Aqui. Deixa eu dar uma empurradinha. Porque eu sempre gosto de olhar o avesso. O avesso não aqui, né? O lado de trás, ó. Desse jeito. Acerta. Pra ele ficar colado dentro aqui, ó. Do vão que é dele mesmo, né? Porque se ficar muito pra baixo, vai aparecer depois. Então, por isso que nós temos que respeitar a circunferência, ó. Agora que eu sei que está certo, eu vou apertar. Pra quê? Pra ajudar ele colar mais rápido, tá? Agora segura aqui e vira. Virei. O que que eu vou fazer agora? Eu vou precisar de passamanaria. A passamanaria que eu vou usar é essa aqui, tá? Ela tem um certo brilho. Ela é um centímetro de largura. E essa passamanaria. E essa passamanaria que nós vamos estar utilizando. Eu vou passar cola aqui ao redor todinho. É onde vai entrar a passamanaria. Ó. Tá vendo? Cerca mais ou menos de meio centímetro é o suficiente. Assim que eu passar em tudo, já volto com vocês pra nós colocarmos a passamanaria. Pessoal, já terminei aqui, ó. Passei em tudo como vocês podem ver, tá? Então, agora eu vou vir aqui com a minha passamanaria. Vou colocá-la bem no meio aqui, ó. Certinho assim. E depois, o que que eu vou vir? Vou vir assim, olha. Colocando aqui. Respeitando a circunferência. Tá? Ó. Sobe leve. Lembrando que aqui ainda tá colando. Por mais que a gente tenha colocado a cola instantânea junto com as cores. Não é bom ficar forçando, porque realmente ainda está colando, tá? Então, ó. Vai passando assim. Desse jeito. A passamanaria fica a critério de vocês, ou da cor que o cliente escolher, ok? Aqui, a cliente já tinha visto que era branco com rosa e branco com azul. Então, ela quis desse jeitinho aqui que eu já estou fazendo. É tudo branquinho. Só fica em evidência o sapatinho de menina, né? Que é o sapatinho de balé. E depois, o ursinho príncipe, que é aquele que eu já mostrei ali pra vocês. Que eu já fiz. Porque eu não deixei os dois pra ir fazendo aqui no passo a passo. Porque não há necessidade, ok? Porque todo o processo se repete. Ó, estão vendo? Aqui eu cortei bem rente, né? Ó. Aqui tem que fazer uma emenda bem feita aqui, pra nem dar quase pra perceber, ok? Agora, eu vou passar um pouquinho só de cola aqui, pra essa passamanaria colar uma na outra, ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos passar uma camada bem grossa de cola aqui, ao redor todo. Ó, minha filha tá tentando mostrar aí, porque como é espelhado, pra dar pra ver bem, sem ficar refletindo tanto o celular. Mas vamos lá. Ó, coloca uma boa quantidade de cola. Depois, vocês vão pegar a meia pérola de vocês, tá? Eu coloco aqui mesmo, porque já facilita pra pegar, né? Ó, essa meia pérola é a número 5. Vocês vão pegar e vão colocar assim, olha, ao redor todo, ok? Por isso que é importante ter uma camada grossa de cola. Porque se não tiver essa camada grossa, ela desce pela passamanaria e a meia pérola não vai colar. Então, por isso que vocês precisam colocar mesmo uma boa quantidade de cola. Então, é isso que eu vou fazer durante, em toda essa circunferência, é o mesmo processo. Vou passando cola, vou colocando as meias pérolas, passando cola e colocando as meias pérolas. Não tem segredo, não tem erro, é bem tranquilo essa parte. Deixa eu acertar aqui minhas meias pérolas. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar mais cola e vou colocando. Daqui a pouco, eu já volto com vocês, quando eu já estiver ali terminando no finalzinho, aqui mesmo, aqui no encontro das pérolas, ok? Pessoal, olha, já cheguei até aqui, tá? No encontro das duas pérolas, como vocês podem ver, tá tudo bem certinho, ó, bem coladinho, tá? Agora, nós vamos passar a cola aqui, ó, nesses detalhes ondulados aqui, ó, do MDF, tá bom? Por quê? Porque nós vamos colocar a meia pérola aqui também. Ó, desse jeito, tá vendo? Porque isso aqui é o acabamento final, ó. Vocês vão colocando, ó, opa, essa aqui tá feia, essa meia pérola. Nunca deixem meias pérolas feias no trabalho de vocês. Quando vocês perceberem que tem alguma meia pérola feinha, já tira sem brilho, arranhada, seja o que for, ok? E, pessoal, não esqueçam, se vocês estão gostando aí da videoaula, já deixa o like de vocês, comenta o que vocês estão achando desse enfeite espelhado, ok? Vou querer ver aí os comentários de vocês, tá bom? Pronto, ó, agora eu vou pegar aqui mais pérolas, pra acabar de colar, né, aqui nesses detalhes. Depois eu vou limpar o espelho, porque o espelho aqui pegou um pouco de tinta, mesmo tendo protegido. Então eu passo um paninho com detergente, depois eu passo um paninho com álcool e pronto. Ele já fica limpinho e certinho, por quê? Antes de nós colarmos o sapatinho aqui, eu preciso estar com tudo limpo aqui, né, que é a base aqui do vidro. Então, por isso que é bom limpar, ok, pessoal? Pronto, coloquei a minha última pérola. Ou não, ficou faltando aqui? Ó, deixa eu ver se não tá faltando em nenhum lugar. Não, não está faltando, está tudo certinho. Então é isso aí. Agora eu vou estar limpando aqui, como eu falei com vocês, com paninho, detergente e tal, né, nem vou filmar, porque vai aparecer só eu e o pano aqui, não vai dar nem pra ver direito. Mas assim que já estiver limpinho, eu volto com vocês pra finalizarmos essa peça. Pessoal, eu tô terminando aqui de limpar, tá? Espelho, ele é lindo, porém dá bastante trabalho ainda, limpando, limpando, ainda acabei sujando sem querer. Bom, deixa eu pegar aqui um pouco de álcool, que a melhor maneira de limpar é com álcool, pra ficar bem limpinho. Aí eu peguei papel higiênico, bem macio, e vou limpando aqui, ó, como vocês estão vendo, tá vendo? Aí tira toda a mancha. E claro, agora eu vou colar o sapatinho, ainda vai manchar por causa da minha digital, mas antes da entrega eu limpo tudo, coloco no saquinho, então já vai pra cliente certinho. Agora o que eu vou fazer? Vou medir aqui, ó, quase sete. Aqui, ó, vou medir um meio pra saber onde devo colar. Seis e meio, seis e meio. É sempre muito importante colar as peças no meio certinho. Quatro ponto sete. Acertando, pessoal, ó, quatro ponto oito, quatro ponto oito, isso. Então, o que que eu vou fazer? Agora eu pego algumas meias pérolas, eu vou virar já, pra ficar mais fácil pra minha filha mostrar. Eu coloco em três pontos específicos, onde eu sei que depois eu vou ter que encostar esse sapatinho. Ó, tá vendo? Eu sei que aqui fica no laço, na pontinha do laço, né, na curva, aqui na ponta e aqui no sapatinho. Então, o que que eu vou fazer? Agora eu tiro com bastante cuidado, pra não movimentar as pérolas ali, e vou passar a cola permanente aqui, ó, tá vendo? Sempre passo mais no meio, pra depois não dar excesso nem nada, pra não ficar feio, né, pessoal? Porque essa cola aqui, na hora que ela bate, ela já cola. Ó, tá vendo? Então, essa quantidade aqui, ó, é perfeita e vai colar muito bem, tá? Por aqui. Agora é a hora que sempre dá aquele frio na barriga, porque a gente tem que colar certinho. Ó, vou trazer, vou encostar bem próximo ali as pérolas, onde eu mostrei pra vocês. Eita, como se colou um pouquinho aqui? Aqui. Gente, pronto. Tinha colado o meu dedo aqui, porque eu dei uma escorrida ali na cola. Tiro a meia pérola, eu colei bem mesmo, respeitando. Agora eu vou conferir só pra um desencargo de consciência, porque nem dá pra mexer mais, viu, pessoal? Então, na hora que a gente cola, tem que colar muito certo. Mas bateu certinho. Seis e meio de cada lado e quatro vírgula sete em cada lado. E é isso. Está pronto tanto o nosso enfeite. Agora eu vou dar uma apertadinha assim. Deixa eu ver aqui, acho que tem meia pérola aqui, tá atrapalhando. Tereza. Isso. Pronto. Tanto o enfeite de menina, quanto o de menino, estão prontos. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar esse passo a passo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Continuem aí acompanhando as nossas mídias sociais. Facebook, Instagram, tudo é rara lembranças, ok? E nós nos vemos na nossa próxima videoaula. Até mais, pessoal. Um beijo grande pra todos vocês. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí